Nesta segunda-feira aconteceu no Conselho Deliberativo do Internacional uma importante reunião, onde a diretoria do clube apresentou aos conselheiros o planejamento para o ano de 2024. Tanto o planejamento desportivo, com as metas desportivas para a próxima temporada, quanto o planejamento orçamentário. Então começa esse vídeo, antes de tudo, te trazendo alguns dados interessantes em relação a esse planejamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Internacional nesta segunda-feira. O primeiro dado interessante é que a diretoria do Internacional planeja uma arrecadação recorde na próxima temporada. 533 milhões de reais, um pouquinho mais. Na verdade é 533,4 milhões de reais para a próxima temporada. Lembrando, será um ano que o Inter não terá uma Copa Libertadores da América, que é a principal competição do continente, que costuma atrair novos sócios, como aconteceu neste ano, e também público para o estádio. Mas mesmo assim, a diretoria do Internacional tem no seu planejamento uma arrecadação recorde de 533 milhões de reais. Isso porque a gestão colorada planeja para o próximo ano um aumento de valores em patrocínios, número de sócios e também bilheteria. Além disso, a gestão do Inter também tem, nesse planejamento para o próximo ano, um aumento no investimento do futebol. O planejamento prevê 343 milhões de reais de investimentos no futebol na próxima temporada. Mas cabe ressaltar, tenho que comentar isso com vocês, de que este valor engloba todas as categorias do clube, tanto o futebol masculino quanto feminino, categorias de base. E quando eu falo investimento, obviamente não é investimento em contratações. É investimento total, salários, direitos de imagens, contratações também, mas enfim, 343 milhões de reais. Esse é o planejamento de investimentos no futebol para 2024. Deste valor, 313 milhões de reais, arredondando ali, são para o futebol masculino. E para a gente encerrar essa parte mais pesada de orçamento, de investimento, de dinheiro, só para constar então que o Inter planeja encerrar a próxima temporada com superávit. Bem modesto, bem pequeno, de um milhão de reais. Agora vamos para as metas desportivas, porque como falei no início do vídeo, além de dinheiro, o Inter também conta com algumas metas desportivas a serem batidas na próxima temporada. Então vamos a elas. As metas desportivas então para 2024 são as seguintes. Campeonato Gaúcho, campeão. Convenhamos, nada mais do que obrigação, é o mínimo que a gente espera. Campeonato Brasileiro, quarto lugar. G4, vaga direta na Copa Libertadores da América para 2025. Copa Sul-Americana, quartas de final. Isso eu considero um erro. Sim, o foco na próxima temporada vai ser o Campeonato Brasileiro. Como o próprio presidente do Inter já falou, serão 38 decisões. Com isso, o Inter não deve focar na Copa Sul-Americana. Mas mesmo assim, é obrigação do Inter nacional conseguir ser ao menos semifinalista da Sul-Americana. O nível da Copa Sul-Americana é baixíssimo. Mas enfim, a projeção desportiva para a próxima temporada é quartas de final da Copa Sul-Americana. E na Copa do Brasil, semifinal. Estas são as premissas desportivas, as projeções desportivas para a próxima temporada, para o ano de 2024. Lembrando, essa projeção é de resultados mínimos. Óbvio que o Inter vai jogar para tentar ser campeão de tudo o que puder. Mas são projeções mínimas. O mínimo que o Inter espera para a próxima temporada. E antes da próxima informação, que é exclusiva aqui no canal, eu te faço o convite. Tá gostando do vídeo, é colorado, gosta sempre muito bem informado, ter um espaço identificado onde tu possa comentar tranquilamente, ter debates saudáveis nos comentários, trocar aquela ideia comigo. Então clica aqui embaixo em inscrever-se. E muito importante, ativa as notificações no sininho. Assim, tu ajuda muito no crescimento do canal e para esse trabalho independente, seguir cada vez melhor, cada vez mais em frente. E agora, informação exclusiva aqui no canal, tá? Informação que eu apurei junto com o site Revista Colorado. A gente estava desde ontem tentando apurar essa informação do interesse do internacional em um jogador que já foi um dos pilares da seleção paraguaia. Então o empresário do jogador confirmou e eu estou trazendo aqui para vocês. O Inter sondou recentemente o meio campista Richard Sanches, ex-olímpia, atualmente no América do México. Ele que já foi convocado diversas vezes para a seleção paraguaia, já foi um dos pilares da seleção paraguaia, tem contrato até o fim de junho e já pode assinar um pré-contrato em janeiro deste ano. Ou seja, assinar um pré-contrato no início deste ano para sair de graça na metade da próxima temporada. Nós conversamos com o empresário alemão do jogador que sim confirmou que o Inter fez uma sondagem. O Inter buscou informações sobre Richard Sanches, de 27 anos, atualmente no América do México. É um bom meio campista, é um bom jogador, não à toa era um dos destaques da seleção paraguaia, um dos pilares da seleção paraguaia, mas não vive o seu melhor momento. Por isso, não irá seguir no América do México. O empresário do jogador confirmou que sim o Inter fez esta primeira procura, o Inter tem interesse no atleta, mas que a prioridade do jogador ao sair do América do México é ir para o futebol europeu. Não está descartado vir para o Internacional, não está descartado jogar no futebol brasileiro, mas a prioridade dele, se possível, é jogar no futebol europeu. O meio campista é visto com bons olhos pelo capa do Internacional, capa que é o setor de prospecção, principalmente por Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional e o coordenador de scouts do clube. É um atleta que já vem há algum tempo na mira do Inter e que o clube vê como uma boa oportunidade de negócios. Por quê? Porque o contrato dele acaba na metade do ano, não vai renovar com a América do México. O Inter pretende trazer o jogador já no início de 2024, este é o plano do Internacional. Afinal, o próprio presidente Alessandro Barcelos já falou que ao contrário de 2023, no próximo ano, o Inter já pretende ter o elenco montado, pelo menos em sua maior parte, já no início do ano para o campeonato gaúcho. Mas também vê como uma boa oportunidade, caso o negócio não se concretize em janeiro, trazer o jogador em julho de 2024, quando acaba o seu contrato por lá e aí sim o Inter pode trazer o atleta de graça. Enfim, uma boa oportunidade de negócio. Se conseguir concretizar agora, vai pagar um valor menor, pois o América do México sabe que ele sai de graça na metade do ano. Então, um jogador que acaba desvalorizando o América tem pressa para negociar e conseguir embolsar alguma coisa. E caso não se concretize, caso não dê negócio, o Inter ainda tem uma segunda oportunidade de trazer o jogador de graça em julho do ano que vem. Richard Sanches, meio campista, 27 anos, do América do México, jogador que já foi um dos pilares da seleção paraguaia, está na mira do Internacional. O Inter já fez sondagem, já buscou informações sobre o jogador, já demonstrou interesse. Repito, informação confirmada pelo empresário do atleta. E antes de encerrar o vídeo, te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha desse planejamento orçamentário do Internacional. E destas metas desportivas, dava para o Inter ser um pouco mais ambicioso para a próxima temporada? Ou o Inter faz bem em traçar estas metas mínimas para a próxima temporada e o que vier a mais é lucro? E Richard Sanches, tu conhece, acompanha o jogador, o que tu acha dele para o ano de 2024? E novamente, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!